Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira está aqui às margens da BR-232. Vocês estão vendo, gente, lá na frente o cruzamento do Nordeste. Olha como está bonita a cidade de Salgueiro hoje, está um dia frio. Agora a gente aqui do sertão está estranhando, viu, esse frio. Eu mesmo estou aqui todo bem vestido, né, vestido mesmo de roupa, de brusa de frio porque está um vento frio, desde ontem, desde a madrugada. Foi uma das noites, eu acho, que a noite mais fria da cidade de Salgueiro nesses últimos, desse ano, né. Esse ano que a gente está chegando aí às festas juninas, festas por todo canto. E a TV Vaqueira vai dar uma mostrada em Salgueiro hoje, como está se preparando aí para as festas juninas. Então a gente vai acompanhar a TV Vaqueira aí na parte da tarde. Ó, gente, quero aproveitar, né, mandar um abraço aí para o nosso parceiro, né, o LASAC, que é o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Um abraço ao doutor Leonardo e a todos que fazem o LASAC. O LASAC tem compromisso com a sua saúde e fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio, do estádio Salgueirão. E também aquele abração, olha as cargas grandes passando. Aquele abração aí para o pessoal do Essencial Supermercado, né. Lá no Salgueiro Shop, um abraço aí a Elton e a todos do Essencial Supermercado, Essencial para o seu dia a dia, sempre com promoções. Aproveite lá as promoções de São João no Essencial Supermercado lá no Shopping, viu, de domingo a domingo. Então aqui ele abraça a Elton e a todos. Ó, gente, vamos dar mais uma voltinha aqui, ó. Eu estou mostrando essas vistas panorâmicas para vocês hoje. Hoje está um dia diferente. Eu estou andando pela cidade de Salgueiro e vou mostrar várias vistas. Vou ver se eu passo pela parte do centro também para mostrar como está essa preparação de São João em Salgueiro, Pernambuco. Ó, ali é a parte mais central da cidade. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, a parte mais central da cidade. Daqui a pouco a gente vai estar por lá mostrando. Então acompanha aí na TV Vaqueira. Olha, é uma cidade bonita, a nossa Salgueiro. Salgueiro tem aí seus 61 mil habitantes, localizada no sertão central de Pernambuco. Então aquele abraço para todos que estão com saudades das terras de Salgueiro. Estão com saudade da nossa cidade. Ó, gente, aqui, ó, descendo, onde está descendo esse carro, vai para Recife. É BR-232, sentido ali Recife, está na placa ali, ó. E vou mostrar aqui do outro lado para vocês verem que é o sentido de Teresina. Não é bonito, né, a nossa cidade? Agora, meu amigo, eu estou com frio. Eu estou com muito frio. Em Salgueiro, Pernambuco. Ó, ali é o bairro do Castelinho. Castelinho não, ali é o Riachim. O Castelinho fica mais para frente um pouquinho. Ó, ali é a Serra do Cruzeiro. Vocês estão vendo. E aqui abaixo a BR-232, com o cruzamento do Nordeste, enquanto ali das BR-116 e BR-232. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, ó. Aqui para cima é subindo para o Ceará também. Está crescendo muito a área urbana de Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente. Um abraço.